Uma sala de palmas do Silvio, gente, aqui, e a pessoa que nos trouxe recebendo para a Patiópolis, é a sala de palmas, quero agradecer, hoje ele está no site de banana e de pijama aqui, para a gente fazer esse grande evento, e quero agradecer toda essa turma maravilhosa que compõe a banda Music Memory, Amanhã vai apagar a churrasca para nós, tá? Amanhã, amanhã. E é isso, vamos encerrar com o grande estilo, a voz da minha queridora aqui, isso é? E na sequência tem DJ Jackson aí, DJ, para fazer o som. Não tem como eu ficar no palco, se eu não sentir o calor de vocês, então por isso, eu vou cantar para vocês, a Juízo. Boa noite! Boa noite! Muito bem, meu irmão. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL